Eu fiz um mestrado em 2000, lá na Federal, e eu estava fazendo na área de comércio eletrônico, e daí eu ouvi falar que tinha, no Japão tinha o pessoal fazendo comércio eletrônico, começando comércio eletrônico por celular. Eu achei interessante essa ideia, que comércio eletrônico ia, como é que é, ia unleash, ia perder a fronteira que era do computador e ia passar para sistemas móveis. Foi ali que eu peguei e me interessei, nessa área de mobilidade, daí eu fui para o Japão com uma bolsa do governo, e de lá eu tive a oportunidade de trabalhar com duas pessoas fantásticas, um é o Sid Raff, que agora se aposentou, que é um dos fundadores da EAS, um cara fenomenal, que ele estava na Nova Zelândia, foi, digamos, 85% do motivo que eu fui para lá, e os outros 15 eram o Stuart Barnes, que agora está no King's College em Londres, que era um dos primeiros caras que tinham publicado na área de mobile. Então, foi isso que me trouxe para lá, e daí, como o Karim falou, daí foi meio que paixão ao primeiro mobile, o brinco, e daí eu segui essa área de pesquisa. Bom, o que eu quero fazer hoje é mais uma... é estigar algumas ideias sobre o que os sistemas móveis afetam a nossa área de pesquisa, e daí, passando de móvel para o Ubiquito, um pouco da evolução dessa área. Eu vou tentar fazer relativamente uma inserção geral e breve, e depois eu vou querer mais discutir ou ver as perguntas que podem vir via texto ou da plateia, para ver como é que a gente pode conversar mais e poder ajudar e poder contribuir para o desenvolvimento dessa área de pesquisa. Outra coisa interessante sobre essa área, nós temos uma conferência que é afiliada à EAS, chamada ICMB, International Conference in Mobile Business, a gente já está há 15 anos com essa conferência, eu sou o Chairman do Comitê Permanente, e então também é um lugar interessante para o pessoal que estiver com vontade de conhecer mais e trabalhar nessa área. Bom, vamos lá. Então, para entender a área de ubiquidade, eu acho que tem que entender basicamente três coisas. A primeira é que você tem a difusão da internet, passando de internet militar para internet de pesquisa, para internet comercial, e essa difusão ocorre praticamente separada, até no início dos anos 2000, do crescimento de telecomunicação, desde o primeiro celular montado num carro até os chamados brick phones, que eram aqueles que pareciam tijolão, passando por aqueles Nokias, que daí, se você se lembrar, só podia receber texto, mas não enviava, depois enviava, depois você tem os primeiros telefones com o app. Esses primeiros telefones com o app, realmente daí é o que eu chamo o início do casamento, que foi quando você teve uma intersecção da tecnologia de internet com a tecnologia de telecomunicação e isso dá, na verdade, digamos assim, eu digo que é o nascimento, o surgimento dessa área de mobile business ou de negócios móveis, quer dizer, de mobilidade. Outra coisa interessante é que você vai ver, e eu vou conversar um pouco durante a palestra, da questão do aumento de convergência e de fluidez. Peço desculpa se eu usar alguns termos inapropriadamente em português, escreve aí e fala assim, não é assim, Eusébio, mas que... Então, o que é que eu quero dizer com convergência e com fluidez? A convergência, se você começa a ver que dentro dos sistemas que eram sistemas dedicados, eles se tornam em sistemas de multiuso, por isso que a gente está usando, agora nesse artigo que a gente publicou na conversa europeia, agora está mandando para o IDIS, a gente está chamando de Ubictus Media Systems e eu vou também hoje fazer um merchan, um special show que a gente está fazendo nisso, que passa da ideia de você ter plataformas de multiuso. E a fluidez, se você pensar em fluidez, você pensa no seguinte, imagina uma garrafa d'água que você pega, não faça isso em casa, mas que você pega a garrafa d'água e derrame sobre a mesa. E você vai ver a área molhada, ela é fluida, ela começa a se expandir. E essa expansão é uma coisa interessante que você vê o alcance dos sistemas mudando, de você ter o seu iPad, você ter o seu iPhone, o seu i-whatever, o seu Apple Watch, e ele você tem o quê? Você tem um contínuo de acesso. Imagina, por exemplo, o e-mail, ou o seu Facebook, ou qualquer coisa assim. E essa questão de fluidez é uma coisa também bastante interessante, que eu acho que ela gera uma discussão interessante, principalmente sobre desenvolvimento teórico e prático também de sistemas de informação. Tá bom? Então, essa aqui é mais ou menos para entender o que é o background, o que é a base do negócio. Bom, vamos passar aqui para o próximo. Então, isso daqui, esse slide aqui, eu vou começar. Isso daqui é um termo que, essa é uma definição que eu fiz nos artigos que eu publiquei, que era uma brincadeira que eu dizia, você ia para a ICMB, para essa conferência de mobile business, se tivesse 100 pessoas e você pedia, me define mobile business, você ia arranjar 102 definições. Não tinha convergência nenhuma nessa área. Tem um paper que eu publiquei, eu acho que foi em 2006, que era na Communications of AIS, que, na verdade, foi um dos papers que unificou bastante a área. E teve um website que eu rodei por quase 10 anos, que se chamava MLIT, que era Mobile Literature, que, na verdade, esses dois contribuíram bastante para se gerar uma base unificada na área de mobilidade. Porque a gente, basicamente, conseguiu pegar várias veias de estudos e colocar, para, no final de contas, que diabo é isso? O que é esse negócio de mobilidade? Então, a primeira coisa que eu acho que tem que definir é a questão de espacialidade. que você tem a ideia de que você tem que pensar que a diferença do sistema estacionário para o sistema móvel é que o sistema estacionário não leva em conta a espacialidade. E o sistema móvel tem. Então, isso eu acho que é o primeiro grande diferencial, a primeira mudança, digamos que, disruptive, que ocorre, é essa questão da espacialidade. O que se refere, basicamente, ao movimento geográfico. Uma coisa interessante, antes de eu passar para o próximo, o movimento geográfico pode ser, pessoal, não importa se é dentro do planeta Terra, se é dentro de uma cidade, ou se é dentro de um hospital, ou até mesmo dentro da própria casa. Pensa bem, você está sentado no sofá, e você pega o seu telefone no seu bolso e está acessando o seu e-mail, quer dizer, porque está muito longe levantar e caminhar três passos até o computador. E isso, se você pensar também, é uma questão de acesso espacial. Então, ele tem vários, tem o que a gente chama de microespaço e macroespaço. Bom, a próxima coisa que tem é a questão de temporalidade. Uma coisa interessante, que você tem, até nos sistemas estacionários, você vê um pouco de pesquisa falando em temporalidade, mas era mais no sentido de ou telecomutação, telecomuters, ou era o pessoal falando sobre grupos distribuídos, distributed working groups, que era, basicamente, o pessoal falando assim, ah, tem um pessoal na Índia e eu estou desenvolvendo um sistema aqui nos Estados Unidos, ou Nova Zelândia, no Brasil, sei lá, e esses grupos trabalhando em diferentes fuso horários. Essa foi a primeira parte que você viu um pouco disso, de temporalidade, principalmente de acesso assíncrono e síncrono e esse tipo de coisa. Mas a temporalidade, na verdade, também se dá dentro dessa ideia de movimento no espaço, movimento no tempo. E esse movimento no tempo pode ser dentro do mesmo fuso, quer dizer, síncrono e pode ser assíncrono também, que estaria ocorrendo em diferentes momentos. Então, você tem várias dimensões de tempo, que não necessariamente é só o tempo do relógio. Por exemplo, uma dimensão de tempo, que você pode pensar, é tempo social. Você quer contatar alguém às três da manhã, não é muito bacana. Quer dizer, então você tem algumas, digamos, fronteiras ou limitações que existem dentro de tempo que não necessariamente existiam antes. A outra coisa que é interessante a gente pensar é a interatividade. No final das contas, você está usando toda essa parafernália para quê? Para interagir. Ou você está interagindo com outras pessoas, ou você está interagindo com os sistemas. No final das contas, se você olhar, toda interação que acontece, ou todo uso que acontece, no final, ele é um tipo de interação. Mas essa interação ocorre para quê? Para o próximo ponto que eu digo que é task support. Que é para você fazer algo. Você quer dar um oi para um amigo? Você quer calcular qual é a cotação do dólar? Você quer ver qual é a previsão do tempo? Você quer fazer uma palestra? Quer dizer, tem sempre uma função. Mesmo que essa função não necessariamente seja uma função utilitária, pode ser uma função hedônica. Tipo, eu quero ver uma piada. Eu quero me divertir. Quer dizer, eu quero ver o vídeo do gatinho tocando piano no YouTube. Quer dizer, uma das coisas que você olha, por exemplo, também disso, que também muda, que depois eu vou começar um pouco mais, que a ideia de task, que a gente sempre teve tradicionalmente no sistema de informação, ela era muito orientada à task utilitária. E uma das coisas que eu brinco, uma das apps que fez mais sucesso no início do... Quando a Apple começou a ter app-based, digamos assim, soluções dentro do... Do início do iPhone, era uma coisa chamada iFart. Que basicamente, por mais ridículo que seja, era uma app que foi sucesso, que ela fazia o quê? Ela dava som de pum, de peido. Se você apertar o botão, ela tinha 300 tipos de som de peido. Então, você pensa, dentro de uma perspectiva de sistema de informação, se você olhar de perspectiva de negócio, essa app foi extremamente lucrativa. Eles ganharam, tipo, em uma semana, 3, 4 milhões. Uma coisa incrível. Mas, ao mesmo tempo, qual é a utilidade disso? Então, toda a ideia de task, amusement, que é entretenimento, é um tipo de task também, não necessariamente quando você tem... O valor é dônico, além do valor utilitário. Então, essa também é outra coisa interessante para entender. Então, você juntando essas quatro coisas juntos, eu chamo que o fenômeno de mobilidade de sistemas de informação, ela é, na verdade, uma expansão temporo-espacial, em relação à habilidade do sujeito poder fazer tasks, né? Poder fazer... Não sei como posso traduzir. Fazer tasks com suporte de sistemas de informação, né? E tarefas. Obrigado. Fazer tarefas com suporte de sistemas de informação. Então, esse é um negocinho que eu acho que é legal agora olhar para isso daqui. Isso daqui é uma maneira que eu consegui, eu acho, gerar uma visualização desse fenômeno. Então, eu digo que existem três grandes fases na evolução dos sistemas. A primeira eu chamo de estacionário. Então, para entender, vamos olhar esse gráfico. Vamos olhar primeiro o de cima, o estacionário. Se você olhar, você tem duas dimensões. Você tem tempo e você tem espaço. Então, vamos imaginar, por exemplo, aquelas linhas pontilhadas. Essas linhas pontilhadas que estão ali embaixo, que está escrito Roma, vamos dizer ali, é a casa do Alexandre. E o work, ali em cima, é o escritório, lá na universidade, onde o Alexandre trabalha. Então, antigamente, na época do Teonet, o saudosismo de alguns aí, se você pensar, a linha vermelha é o movimento do Alexandre durante o dia. Então, acordou de manhã, tomou seu café, pegou o carro, foi lá para o escritório. E onde você tem essa área amarela, era onde, dentro do tempo e do espaço, ele havia a oportunidade de executar tarefas com o apoio de sistemas de informação, principalmente sistemas de informação conectados. Então, essas hipérboles aí, brancas que você vê, é onde que o Alexandre executou essas tarefas. No que você passa para o próximo estágio, que é o estágio basicamente onde você entra à internet comercial, você vai ver que a área, digamos, a área dourada, ela expandiu. Então, por exemplo, vamos pegar o Alexandre de novo aqui, ele acordou de manhã, tomou seu café, e daí olhou o e-mail. Daí ele parou, parou ali no internet de café, sei lá, alguma coisa desse tipo, olhou o e-mail de novo, daí chegou no trabalho, fez um monte de coisa, saiu para almoçar, daí no que estava de novo no Starbucks da vida, sei lá, algum lugar que tinha um terminal, ele acessou de novo, e depois você, quer dizer, então você vai ver que ele, a fronteira, se você pensar, se você pensar na área entre tempo e espaço, de onde que ele podia fazer essas tarefas, aumentou significativamente. E daí você passa para a terceira fase, que é a fase bícota, que daí foi quando o Alexandre comprou o seu iPhone. E daí, o que aconteceu? Praticamente, tirando alguns, eu chamo de buracos negros, que você tem elevador, tirando alguns buracos negros, você tinha praticamente um acesso contínuo. E praticamente você teve uma expansão gigantesca dessa habilidade. Agora, vamos olhar isso no sentido do que isso gerou. Então, entendendo essa premissa de entender a expansão temporo-espacial da capacidade de executar tarefas com o apoio do sistema de informação, eu acho que essa que é a grande parte interessante da área de mobilidade e ubiquidade. Agora, a coisa que é interessante é o seguinte, se você olhar da época que eu comecei a lidar com isso, digamos lá, olha a nossa primeira conferência de mobile business lá em, quanto que foi? 2003, eu acho que foi, é, 2002, 2003. A gente, você ia ver que ao mesmo momento que você tem esse, o que eu chamo ecossistema digital bico, que começa a ser criado no momento disso, ela gerou esse contínuo de fluidez de acesso do sistema. Mas, no momento que essa realidade, ela quebrou algumas das, digamos assim, fronteiras do sistema de informação, ao invés de gerar uma unificação, o que ela gerou foi uma fronteira. Tanto que eu botei aqui uma foto da muralha da China para mostrar isso, quer dizer, você olhava a pesquisa que era feita em sistemas móveis e continua até hoje e uma das maiores partes interessantes que falava assim, olha, sistema móvel é assim, sistema estacionário é assado. Então, você tinha basicamente uma divisão clássica desses dois tipos. Um dos grandes problemas também do sistema de informação móvel foi que muito da pesquisa, isso foi uma das críticas que geralmente eu escrevi nesses artigos tentando unificar a área, era que muita gente pegava e fazia pesquisa em sistemas digamos assim estacionários com o sistema móvel. Vou dar um exemplo para vocês clássico que era o pessoal pegava a TAM, por exemplo, a teoria de como é que se fala? De adoção tecnológica? Não sei. E pegava a TAM e aplicava para celular ou pegava a TAM e aplicava para text message pegava a TAM e aplicava para WAP e a pergunta era o seguinte espera aí a TAM eu brinco eu fico imaginando o Davis que a TAM ela surgiu durante o PHD dele no MIT se você leu os artigos originais ele estava trabalhando com workstations então imagina assim numa noite escura chovendo ele estava lá trabalhando no seu doutorado e o que ele tinha em mente? Ele tinha em mente um workstation que ficava numa mesa gigantesca ele nunca pensou nessa ideia de adoção uma adoção que teria mobilidade então uma coisa que eu diria que é interessante você ver que existem mesmo dessa fronteira entre sistemas estacionários e sistemas móveis dentro do sistema móvel tinha dois tipos de pesquisa uma que pegava e considerava aqueles pontos que eu falei antes sobre mobilidade em sistemas de informação que olhava em temporalidade em especialidade em acesso contínuo e assim vai e as outras que simplesmente pegavam teorias existentes em sistemas de informação e não questionava a que ponto essas teorias ainda se tornavam vigentes ou ainda são vigentes com uma com uma nova digamos com um novo paradigma eu sei que essa palavra é muito batida mas com um novo paradigma em termos de realidade do uso contextual desses sistemas então o exemplo que eu dou claro por exemplo se você olhar dois construtos por exemplo da TEM ou da UTUT ou de qualquer área de adoção e eu estou usando a adoção porque a adoção na verdade é a área mais batida que existe na área de sistemas então se você olhar por exemplo você olha sei lá ease of use ease of use se você olhar nenhuma nenhuma dela se você olhar é fácil é fácil to learn não sei o que todas elas funcionam tanto para um sistema estacionário quanto para um sistema novo porém tem uma dimensão que é a dimensão de portabilidade que na verdade afeta a ease of use do sistema e essa por exemplo a portabilidade ela não não existe digamos na TEM então essa é uma coisa que você vê que por exemplo ease of use ele tem uma limitação no sistema estacionário que você teria que levar em consideração portabilidade para poder aplicar ele para o sistema móvel agora por exemplo se você olhar usefulness ou tanto faz é useful você vai olhar tanto que é num sistema móvel quanto num sistema estacionário o construto é válido então essa é uma das coisas que eu acho que faltou e ainda está faltando bastante na área de mobilidade é olhar os construtos olhar as as teorias e pensar assim olha essa teoria ela foi feita no tempo da onde que o status quo da onde que a realidade era uma realidade fixa agora você tem uma realidade fluida muda um exemplo que eu dei se você olhar ease of use muda né usefulness não muda e assim vai tá então o que eu queria você entender que a área desenvolveu e se gerou uma divisão de móvel e estacionário porém a coisa bacana que aconteceu eu diria está acontecendo agora isso aqui é super recente tanto que agora é uma bandeira que eu estou levantando né que é que eu botei aqui de maus gefallen ou seja caiu o muro tem uma foto do muro de berlim né então quando você tem essa década que a gente teve digamos do início dos anos 2000 até agora mais de uma década você vê que a pesquisa ela era dividida em sistemas móveis e sistemas não móveis ou estacionários né como dois ecossistemas independentes e o bacana de você olhar agora é que por isso que eu estou renomeando e eu estou dando esse termo de ubiquitous media system é você vê que a extinção do telefone como telefone o que é bacana do iPhone eu não sou fã da Apple mas eu acho que o iPhone foi uma coisa muito marcante na área por quê e tanto que você vê a Nokia agora de joelhos né o que aconteceu a Apple pegou um sistema de mídia e botou ele ele trocou a lógica do sistema o que que era você tinha Nokia que tinha um telefone que funcionava como terminal de internet ou seja era um telefone que também tocava a mídia né podia ouvir YouTube fazer e-mail já e a Apple pegou e inverteu ele pegou um sistema de mídia que era o seu iPod e disse ó tá aqui um iPod que também funciona como telefone e isso inverteu a lógica da dominância digamos assim que ao invés de você ter telefones que operavam como que também por sinal tocavam música e podia acessar o seu Facebook ou alguma aplicação eram terminais móveis de internet quer dizer que eram sistemas de mídia que também funcionavam com telefone e esse o smartphone então na verdade ele significou muito mais uma mudança de lógica né tanto que a gente ainda chama de fone por uma questão histórica porque eu acredito que em muitos casos é o que se você olhar o uso o uso de telefone é o que o pessoal menos faz né e isso era uma coisa interessante então se você olhar você tem essa emergência de uma forma integrada de computação ubíqua né com uma proliferação de que eu chamo de plataformas de múltiplas como é que se fala artefatos né de múltiplos devices então vamos pensar no que você tem você tem o iOS por exemplo que você sai do iOS do Apple Apple Watch passa pro seu iPhone passa pro seu 400 versões de tablet que você tem do 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 mini iPad pro grandão depois você vai pro MacBook Air você sai do pro MacBook Pro e daí você acaba no Apple TV que na verdade você vê então você tem do seu do seu smartwatch a sua smart TV é provendo um um acesso fluido e isso então o que aconteceu basicamente ela ela fez com que essas fronteiras existentes de sistemas fixos imóveis praticamente sumiram quer dizer ou se elas ainda existem elas existem de uma forma muito blurred de uma forma muito como posso dizer é uma forma ofusca né que elas não são claras e então eu acho que é essa então a oportunidade interessante que nós estamos vivendo de uma de uma evolução né não só de falar de mobilidade mas para falar de ubiquidade e no que falar de ubiquidade fala no no sistema contínuo quer dizer que não importa se você está acessando um desktop do relógio ou se você está acessando uma televisão então o que acontece você tem duas coisas que ocorreram então de novo primeiro você teve aquela ideia de internet tecnologia móvel surgindo para os sistemas móveis e agora eu acho que você tem uma nova coisa que você teve então a mobilidade existente gerando se encontrando com convergência de mídia então esse casamento dessas duas coisas gerou na verdade um ecossistema digital que é extremamente complexo porque você tem dificuldades ou desafios vamos dizer assim gigantescos na tua capacidade de entender as fronteiras dos sistemas que você está trabalhando de entender os módulos de acesso de entender as interfaces de entender o scope dele então quer dizer isso muda isso gera uma também uma mudança na ideia que a gente pensa em artefato que é uma das questões bastante interessantes da discussão do que é o artefato no sistema de informação que você tinha por exemplo de uma um artefato um aparelho stand alone quer dizer está lá sozinho que é o seu telefone o seu seu iphone para um sistema ubico quer dizer se você pensar no impacto desse sistema se você pensar por exemplo ah eu quero ver o impacto sei lá eu estou fazendo meu doutorado eu quero ver o impacto do facebook por exemplo beleza daí você está pensando no facebook como um canal que está sendo acessado por múltiplos digamos devices aparelhos você está pensando no facebook como uma aplicação num aparelho como é que você está pensando no contexto na temporalidade na boundary quer dizer na delimitação disso e isso já era uma coisa interessante porque na verdade se você está olhando o impacto dessa tecnologia antigamente a gente que está mais tempo na área era fácil era uma barbada por quê? porque você pegava e ele era delimitado pela própria natureza hoje em dia você tem esse desafio quer dizer se a gente está pensando em fazer pesquisa e gerar teorias que refletem a realidade ela é uma realidade do ecossistema digital e não mais uma realidade de sistemas independentes ou sistemas celulares vamos dizer assim não celular de telefone celular mas como núcleos você tinha várias células que você ia na verdade não é você tem um sistema contínuo e eu acho que essa é a coisa bacana que você tem então mobilidade alinhado com convergência de mídia quer dizer se você pensar por exemplo olha a minha televisão aqui eu olho o meu ipad qual é a diferença deles? o tamanho da tela e principalmente a portabilidade mas se você olhar em muito das capacidades dos dois artefatos não é muito diferente não mas vamos adiante então como é que eu defini esse ubiquitous media system então é um é um sistema complexo de com propósitos múltiplos com contextos múltiplos que na verdade são um cluster um conjunto de artefatos conectados que na verdade eles encapsulam um número gigantesco de funções utilitárias ou 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 hedônicas né provendo essa questão de fluidez de acesso à informação através de uma multitude de canais sejam esses canais como é que é baseado em função ou não e isso faz o que? faz o que o usuário né ele ele possa fazer então uma uma série de tarefas né de uma forma fluida digamos assim né dentro desse ecossistema digital então isso muda um pouco a nossa o nosso próprio entendimento de digamos de 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 fronteira e de esculpa de sistema de informação mas mas daí então beleza então a gente entendeu um pouco da história a gente é entendeu um pouco das mudanças em termos de 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 como é que se fala de de paradigma vamos dizer assim ou do status quo entendeu um pouco do impacto disso e conseguiu definir então que passa do mobile system para um sistema ubíquoto que na verdade é de mídia que daí é uma coisa muito mais ampla né mas beleza e tá Ezebio e daí o que que eu tenho a ver com isso né bom vamos lá então primeira coisa que você tem é a expansão da 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 digamos da da disponibilidade temporo espacial então se você pensar na sua pesquisa a sua pesquisa ela é uma pesquisa que o contexto contexto temporal espacial dela é importante ou não né quer dizer vai afetar ou não vai né o seu contexto é um contexto digamos assim bounded né limitado ou ele é um contexto com uma com fronteiras né com delimitações menos claras então essa é a primeira coisa que você tem que pensar quando você tá fazendo qualquer pesquisa né nos tipos de sistemas que você tá o que que o contexto né temporal espacial é influi ou não isso daí essa é a primeira coisa segunda coisa é quando você começa a olhar o sistema você tá vendo utilidade do sistema e assim vai você tá olhando de um ponto de vista hedônico né de entretenimento de 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 digamos assim de de matar tempo de interagir com os amigos e assim vai ou você tá olhando de um ponto de vista utilitário quer dizer pra produtividade né essa é outra coisa que se você olhar por exemplo principalmente a área de adoção a área de adoção ela é uma área que ela que ela é basicamente adoção de sistemas pra produtividade tanto que você olhar por exemplo fatores como usefulness usefulness na verdade é uma é um é um rótulo muito mal feito né tanto que você olhar a UTAUT e assim vai eles pegaram e olhavam performance expectations porque o conceito que havia era o que que utilidade do sistema é o na verdade o impacto em produtividade e não é não é bem assim porque se você agora tem sistemas que estão sendo adotados e esses sistemas não tem o o propósito único de digamos assim de utilitário isso muda um pouco a o brinquedo né então a próxima coisa porque que você deve pensar é você está olhando o sistema de uma de uma single purpose ou multi purpose né bom a outra coisa é a o aumento de de fluidez quer dizer quando vamos voltar aquele exemplo que eu dei pra você quem está estudando agora em social networking está usando é facebook companhia limitada você está olhando quer dizer você está olhando numa device você está olhando em múltiplas é devices você está olhando isso com que com que tipo de aparelho né em mente e faz diferença o aparelho quer dizer se você está olhando interatividade uma interatividade contínua ou uma interatividade digamos assim controlada ou limitada quer dizer faz diferença essa é uma pergunta que tem que ser feita a outra coisa que eu acho que é a coisa bastante tem uma pergunta o Zé o usefulness é um conceito mal feito ou mal adaptado ao novo tempo é um conceito que valia deixa eu só então voltar ali uma pergunta do Alexandre online é um conceito que foi muito bacana mas quando se tinha em mente o contexto que você estava fazendo um construto para a workstation então o que que era primeira coisa você estava olhando olha as perguntas do usefulness e se você olhar as perguntas do usefulness elas são perguntas relativas à produtividade e se você olhar algumas ainda desenvolvimento que você tem por exemplo na UTUT do 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 que ele fez nos inícios dos anos 2000 você vê que eles chamam de perceived como é que é performance expectations que eu acho que é um rótulo bem melhor do que o rótulo original mas você vê tem por exemplo tem um item que veio da da Debbie Campo e do e do Higgins lá da da Ivy Business School no Western Ontario que fala sobre if I use the system I'm likely to get a raise ou alguma coisa desse tipo quer dizer se eu usar o sistema eu posso ganhar um aumento alguma coisa assim então realmente eles estavam falando de um estudo de um sistema que tinha um motivo único para uso no trabalho e um sistema que era basicamente na tua mesa você sentava lá e era o único lugar que você acessava então os desafios que se dá por exemplo com um construto desse é olhar o que que significa usefulness é uma usefulness hedônica daí tem um artigo pequenininho no MSQ acho que dos anos início dos anos 2000 do Hans como é que é o nome dele Hans van der ele é holandês van der Heimen uma coisa assim e que começa a falar da ideia de hedonismo que é uma coisa interessante então o que tem que se estar pensando agora na questão de de usefulness é exatamente isso o que significa e você está olhando em termos de produtividade ou você está olhando em termos de satisfação por exemplo satisfação pode ser uma mensuração de usefulness é diferente é mas daí você está olhando em fatores diferentes bom espero que que eu consegui responder a tua pergunta vou passar para o último que tem a ver o último ponto que é a questão de 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 pre-assumptions que você tem na na realidade da teoria que foi que foi desenvolvida e exatamente esse ponto aqui Alexandre que da da pergunta que eu estava dando um exemplo do do usefulness então como você tem uma mudança de realidade do do uso do sistema do conceito do sistema da do scope das fronteiras da utilidade do hedonismo desse sistema né é será que as teorias que foram desenvolvidas assumindo a existência de sistemas estacionários e de sistemas digamos assim fechados elas ainda são válidas quer dizer eu não acho que muda tudo mas eu acho que é você tem que pegar e olhar e dizer o seguinte peraí dentro daquele contexto isso daqui era válido dentro desse novo contexto continua válido né ou não e e essas são são coisas interessantes por exemplo uma das coisas que eu que eu usei é pra olhar uma questão de de como é que se chama de é de addiction né de na área de sistemas eu na verdade usei uma teoria que veio de comunicação que era o pessoal que eu estudava é né vício não sei como é que traduzir né addiction na com televisão e e a gente tava olhando pra olhar estando sistemas ubiquitos a gente tava olhando é é addiction e a gente achou que essa teoria que veio da comunicação tinha mais lógica do que algumas teorias que foram usadas na área de sistemas de informação por quê por causa da própria ideia de mídia que na verdade você em vez de tá com um aparelho de computação que era o que tinha na cabeça você na verdade obrigado é esse mesmo artigo que eu tava falando antes do do Hans né é e você tá trabalhando com agora com aparelho de mídia então algumas das teorias que foram feitas na área de comunicação podem ser útil pra gente principalmente porque a natureza do artefato que a gente tá trabalhando eu acredito que mudou barbaramente né então essa é é o outro ponto que eu acho que né why should I care por que eu tenho que dar bola pra esse pra essa mudança é é que existe então vamos vamos continuar né vamos como é que é food for thought né então pensa bem aí vão os exemplos ó olha como era o contexto da onde que que o pessoal pensava é né quando muitas das nossas teorias foram foram é desenvolvidas você tinha ali o seu seu tijolão ali sentado numa mesa né e você tinha uma tela só essa foto aqui na verdade é um ex-aluno meu lá na Nova Zelândia olha lá o coitado quantas telas uma duas três quatro cinco quer dizer são cinco telas quantos canais de comunicação tem ali com o cara quer dizer e essas coisas quer dizer mudam o contexto né e a pessoa quando se levantava ali ia fazer xixi vamos dizer assim na foto em peito e branco né o digamos a acessibilidade acabava você acha ali que o sujeito quando vai no banheiro não leva o iphone no bolso pior que leva né e então quer dizer o acesso não acaba e isso gera algumas mudanças em vários níveis então esse é um exemplo que eu queria dar né pra gente pensar olha olha o contexto do um olha o contexto do outro outra questão é produtividade olha que beleza isso daqui é uma foto no pessoal no Senado você vê que a gente tem que fazer isso na Câmara dos Deputados também lá no no aí no Brasil e ver o que tem na na no laptop né quer dizer é então né você vê que tá pagando os caras aí pra ficar jogando paciência quer dizer é outra coisa se você ver tem um artigo que eu publiquei em acho que em 2009 na Communications of ACM que falava assim né cell phones in the classroom if you cannot beat them join them né ou seja que esse eu tava dando aula pra auditórios grandes 400 alunos uma coisa assim e e eu pensei né é eu pensei assim digo caramba como é que eu eu vou pegar esses o pessoal tava começando na época ainda era no início dos anos sei lá 2004 2005 eu comecei com esse negócio 2004 né eu disse assim como é que eu posso fazer esse pessoal que tá no meio da aula com seu telefone mandando mensagem principalmente quando você tá dando aula de auditório né como é que eu posso fazer ele usar esse telefone como é que eu chamo né pro bem né em vez de usar pro mal né o que que eu fiz eu peguei e desenvolvi um sistema que os alunos podiam mandar perguntas pro celular que a gente fazia por exemplo interação né tipo sei lá tascava uma pergunta no quadro e o pessoal respondia né a ABC e mandava o texto pro número lá que eu tinha era na verdade era só um telefone que era ligado com um USB no meu computador e a gente via as respostas da turma ao vivo né que esse tipo de interatividade essa é uma área interessantíssima também pra você pensar agora em termos de televisão esse tipo de coisa né mas voltando ao assunto por exemplo na sala de aula né o que eu tava fazendo né se eu não conseguia fazer com que os celulares ou os laptops né companhia limitada seja usado pra aumentar a produtividade o que é a produtividade do aluno o que é a produtividade do aluno é a aprendizagem quer dizer poder entender o conceito passar bem tá 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 né então você tem que pensar que que essa essa quebra da fronteira né e a gente volta pra pra foto anterior ali ó do nosso amigo aqui com 300 telas né e e essa disponibilidade de ficar jogando paciência ou ficar no facebook o que que isso muda a nosso entendimento de produtividade do sistema de formação né uma coisa interessante por exemplo você vê que tem pesquisas falando sobre o uso de facebook né tem pesquisas que fala que facebook diminui a produtividade você tem pesquisas que fala que facebook aumenta a produtividade você tem empresas aqui principalmente nas áreas de tecnologia que tá disputando graduando e se essa empresa dizer olha você não pode usar social media é aqui na empresa o cara que é bom o cara que tá vindo de uma universidade boa que tem 3, 4 ofertas de emprego principalmente agorizada de 20 e poucos anos não quer saber não vai pra essa empresa né você tem algumas empresas que tem agora política como tinha a política do cigarro né agora tem a política de social media o que que é você tem breaks né você tem pausas que era a nossa aqui no Brasil a pausa do cafezinho né ou a pausa do cigarro na época que fumar era comum né que o pessoal saia e ia fumar agora você tem a pausa da qual eles abrem a rede pro pessoal update o status entrar no seu gmail fazer o diabo fechou a pausa a corta a rede não tá aberta né e o pessoal daí volta a trabalhar agora a coisa interessante é isso né essa política que eu dou risada porque se você olhar dentro dessa empresa que os caras estão abrindo e fechando a rede em horário né olha no bolso do pessoal dentro do escritório e principalmente do pessoal mais jovem é tem um smartphone com acesso contínuo quer dizer essa é uma ideia é muito assim digerico na minha opinião porque você tá 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 como é que se fala você tá fechando a rede e tem uma rede tem outra tem uma rede ubíquota né 4G funcionando perfeitamente quer dizer então é uma desconectividade sei lá é uma é uma é uma completamente fora da realidade né é essa ideia de que ah eu fecho a rede o pessoal não vai quer dizer eu tenho amigos aqui aqui nessa área que eu moro aqui tem muito trabalho da pro governo né eu moro do lado de Washington a gente tem aqui a a questão de poucas milhas aqui na minha casa a gente tem a NASA tem a NSA tem o Pentágono tem a John Hopkins Applied Physics que faz um monte de contrato de segurança e espacial esses caras né eu tenho colegas aqui amigos que 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 trabalham nisso esses caras no que entram no laboratório no laboratório deles eles não podem entrar com telefone não pode entrar com nem USB stick por quê porque são áreas de segurança máxima esses caras estão trabalhando com contratos pro exército americano então quer dizer aquela coisa no que você é uma pergunta que você não faz por aqui no que você está trabalhando que o cara te repõe se eu te disser eu tenho que te matar né então então quer dizer essas áreas sim quer dizer mas se você pensar pra pra indústrias comuns que o pessoal não tem acesso quer dizer o pessoal leva no bolso né e você tem áreas como por exemplo BYOD né bring your own technology quer dizer que o pessoal por exemplo dá uma verba você compra o que você quiser e usa acesso então como é que esse contínuo né afeta a nossa produtividade eu acho que tem né existe um conectivo tem uma uma doutoranda minha que acabou de submeter a tese dela isso lá na nova zelândia que ela fez um estudo interessante olhando né o que nível a conectividade estava afetando a produtividade então essa é uma área que eu acho bacana de se olhar o que mais a questão de de limites né então aqui por exemplo é se eu olha por exemplo o uso da internet pra trabalho e o uso da internet pra digamos pra uso pessoal né e as mudanças durante o horário e assim vai quer dizer essa questão também de de fronteiras tanto fronteiras do uso de que seja pra trabalho que seja pra 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 uso pessoal que seja a própria a própria as políticas que existem por exemplo de de uso de aparelho né por exemplo eu tenho todos os meus computadores são da universidade logo elas pertencem ao estado de maryland né então eu tenho aqui um baita adesivo dizendo propriedade do estado de maryland sendo propriedade do estado de maryland existem uma política tem a política de uso de computadores é da universidade não só mas também do estado de maryland deve acontecer a mesma coisa quando você tem você comprou com uma verba da universidade um computador aí agora você pega esse computador e traz pra casa tá usando aí sei lá o seu filho a sua filha vai lá e vai assistir sei lá um programa alguma coisa assim isso daí quebra o chamado né acceptable use a política quer dizer as políticas que existem dentro da empresa e fora da empresa pro uso de tecnologia da empresa elas estão alinhadas a realidade essa é uma outra pergunta bacana pra ser feita né que eu acho que muda um tanto a muda um tanto a algumas perspectivas que eram fáceis de ser delineadas né que 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 simplesmente é não não existem mais então já falamos sobre fronteiras a outra coisa é essa questão de que eu acho que ontem tocaram um pouquinho né eu acho que hoje a tarde também vai ter uma palestra que vai que vai falar um pouquinho mais isso que é o próprio comportamento do usuário quer dizer muitas dessas pessoas que estão fazendo as políticas de uso de tecnologia na empresa são pessoas como eu e digamos ou muitos de nós que nasceram na década de 70 ou 60 até no início vizinho da década de 80 que se lembra de um mundo sem internet em comparação a digamos a workforce né o pessoal que está vindo trabalhar principalmente nas áreas de chamado white collar quer dizer de trabalho skilled né são pessoas que não entendem o mundo sem internet e eu comparo muitas vezes a questão de eletricidade né que você tem assim tem a gente que nasceu na época que não tinha internet mas a gente nasceu né na época que tinha eletricidade então a gente não conheceu um mundo sem eletricidade né então muitas das ideias que a gente que a gente tem às vezes sobre o comportamento quanto a tecnologia de informação elas são é ideias que foram concebidas né é digamos assim de uma pessoa que 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 teve essa transição eu olho por exemplo um exemplo que que eu acho muito bonito de que ocorreu né é a minha filha a Chiara a Chiara nasceu na Nova Zelândia ela tem seis anos agora e e meus pais vieram pra Nova Zelândia quando ela tinha uns dois anos né mas depois eu acho que daí ficou um tempinho ficou não não tinha nem dois anos depois é depois a gente foi pro Brasil e a Chiara tinha quatro anos né isso já faz uns dois anos e pouco e a gente tava preocupado como é que ia ser a reação dela né é ao ver os avós porque ela nunca tinha visto a voz e principalmente o meu pai que é meu pai italiano e daqueles italianos clássicos dramalhão né então é é é né e calabres pior ainda então a gente ficava tava preocupado eu me lembro eu conhecendo com a Suzana minha esposa no avião e se a Chiara tiver medo do Nono será que o Nono vai ficar de coração quebrado né porque nossa é ele é todo né e daí a coisa interessante foi o seguinte a Chiara que via o Nono no Skype todo sábado chegou viu o Nono e falou oi Nono e ela não teve nenhum problema de 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 sair do meio virtual pro meio físico pra ela é simplesmente uma coisa é fluida né já pra nós que 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 tem um mindset tem uma uma percepção do mundo diferente era uma preocupação né outras coisas em termos de de você pensar por exemplo de interface né o Vitório que é o meu meu menino mais novo o Vitório tem vai fazer dois anos né em maio o Vitor né que 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 ele faz o Vitor por exemplo quando ele vem aqui pro meu MacBook a primeira coisa que ele faz ele vai com o dedão assim ó e vai e vai tocar na tela porque ele tá acostumado é é a fuçar no 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 iPad então pra ele uma tela que não tem interatividade é absolutamente absurdo né ele olha e fica frustrado né e o que que tá havendo com essa tela que essa tela não tem interatividade então você você começa a pensar nisso né outra coisa a Kiara por exemplo a minha filha ela agora tá aprendendo a escrever né ela tá no início do colégio mas antes o que que ela fazia quando ela queria achar alguma coisa no YouTube ela apertava o botão do 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 Google e falava digamos ela queria ver o Mary Poppins né queria ver sei lá o desenho da não sei o que mais o que que ela fazia como ela não sabia escrever e não sabia ler mas ela sabia falar e o computador falava o computador entendia ela então ela apertava o botão e falava Mary Poppins Video daí boom saiu o Mary Poppins Video e ela assistia então pensa pra no sentido de de comportamento não só dentro da todas aquelas coisas que a gente já conversou sobre fronteira sobre expectativa sobre fluidez sobre divisão de sistemas né trabalho pessoal e não sei o que mas também em termos de interface a naturalidade né que esse pessoal tem então qual é o alinhamento que existe entre as pessoas que estão fazendo as políticas das empresas e as pessoas que estão na verdade sofrendo né digamos assim essas políticas e se essas duas realidades são alinhadas ou não isso é uma área também interessante que eu acho que pra pra começar a se discutir né então né eu pensei assim de food for totter é o meu tema aqui né então quer mais? então tem mais a outra questão né que a gente conversou um pouco mais né é é uma questão também vamos voltar a analogia da eletricidade e essa também é uma discussão interessante que ontem a gente começou um pouquinho uma discussão sobre a área de sistema de formação né se assim que tem eu me lembro do César comentar que tem que estar defendendo a bandeira é pra pra justificar a existência do curso né é dentro do do da da escola de administração e assim vai né e eu comentei que aqui é muito que salvou em muitas áreas foi que as acreditações agora da ACSB e companhia limitada exigem isso né mas o que que acontece uma coisa interessante em você pensar é na questão de dependência tecnológica como é que essa que essa dependência tecnológica né ela ela afeta a os indivíduos no sentido de que a existência de 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 a própria processo de decisão pra aqueles que estudam processo de decisão de companhia limitada como é que que isso muda se vocês existem quer dizer assume né como é que eu digo o peixe assume que a água existe porque ele tá sempre em volta dela né então da mesma forma que a gente assume que vai ter eletricidade que a gente assume que vai ter é é água corrente quer dizer a não ser pessoa que mora em São Paulo né mas brincadeira é mas é é né você assume é que tem que tem conectividade que você tem né então pensa bem o que a gente aprendia no colégio né a gente aprendia datas a gente aprendia é a gente aprendia a gente decorava um monte de coisa quer dizer essas skills né essas habilidades que 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 a gente que a gente era é digamos assim é estimulado a a a a desenvolver a que ponto essas habilidades são úteis dentro de um paradigma que você tem acesso contínuo a informação assim gigantesca a interatividade é com outros sistemas e com pessoas é contínua quer dizer é então ao mesmo tempo que você gera essa dependência né é tecnológica como tem dependência tecnológica com eletricidade né você tem você está gerando cada vez mais uma dependência tecnológica é em em termos de 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 conectividade e acesso à informação e isso não necessariamente é ruim ou não necessariamente é bom é isso muda muda o a realidade então uma área interessante para a gente pensar é isso né quer dizer como é que essa essa esse fluido media system esse sistema de mídia fluido de acesso à informação o que que ele muda em termos de ao mesmo tempo que gera uma dependência mas o que que ele muda né em termos de 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 comportamento o que que ele muda em termos de de realidade o que ele muda em termos de teorias o que que ele muda é em termos de 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 contexto do uso do sistema de informação né o que que ele muda em termos de disciplina por exemplo se você se lembrar para aqueles que começaram a faculdade nos anos início dos anos 90 a gente tinha a introdução à informática o que que era introdução à informática introdução à informática era um curso que te ensinava a operar o world star né operar o lotus uma coisa assim né quer dizer hoje em dia se você pensar num curso desses é absolutamente inútil porque você tem essa digamos assim a alfabetização digital vamos dizer assim ela já é feita do próprio no próprio colégio né então você vê como isso já evolui e muda as características do uso dessa tecnologia quer dizer por isso que eu ontem fiz um comentário né que era era o que como é que era MIS não é não como é que a introdução informática não é MIS né e é verdade porque na verdade o que a gente tem que estar ensinando na 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 nossa disciplina é a gestão da informação é a gestão da informação o uso da informação como é que ela torna é a empresa como é que ela torna as organizações melhores como é que a gente gera isso no contexto dos nossos alunos quer dizer eu brinco o pessoal fala assim assim pô o sistema essa área de sistemas será que vai sobreviver eu digo olha da mesma forma o pessoal dos recursos humanos tem que estar com medo também quer dizer enquanto houver pessoas tem recursos humanos enquanto tiver informação tem área de sistemas né então quer dizer se você pensar nisso a nossa área é uma área que hoje né se você comparar com por exemplo principalmente em países que é onde a área de produção não existe mais se você olhar por exemplo a Nova Zelândia a manufatura morreu né e tá tudo sendo feito na China tá tudo sendo feito na então você ser obrigado a ter uma planejamento e controle da produção por exemplo ser obrigado a ter uma cadeira dessa num contexto daquele mercado não faz sentido nenhum agora se você olhar a gestão da informação obviamente que faz então são coisas pra entender essa nova realidade de contexto e como é que ela 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 muda né a a a própria natureza da disciplina e a e as e as fronteiras dela bom basicamente era isso que eu queria compartilhar com vocês em termos de Ubicto Media System daí eu quero fazer um convite a gente tá eu tô com um colega de Toulouse na França e o Stefano que é um colega meu na Itália eu vou praticamente todo ano pra lá trabalhar com ele né na Luz eu tenho uma visitorship lá e a gente tá fazendo um special issue do do Journal of Theoretical and Applied Returning Commerce que na verdade tá olhando em Ubiquitous Media Systems né então a gente tá pensando em coisas como mudar um pouco a fronteira e estigar artigos né ainda tem bastante tempo dia 15 de dezembro é a submission mas se vocês tiverem alguma ideia quiserem discutir uma proposta de um paper algo assim por favor mandem e a gente pode trabalhar assim pra ver se o artigo pode se enquadrar dentro desse special issue eu agradeço mais uma vez tem sido um prazer compartilhar essas ideias com vocês e abro pra perguntas tchau E aí